Música Você sabia que se você fez uma sobrancelha e não deu certo, ou ela está azulada ou esverdeada, tem como despigmentar? Pois é, esse é um trabalho muito sério, não é? E ele tem que ser feito por uma profissional de primeira. E é por isso que eu estou aqui com a Joselaine Bruno, não é? Josi, tu sabe que tem gente que ainda me pergunta como é que eu te conheci? Eu acho que eu vou repetir. O que que tu acha? Repete. Gente, eu conheci a Josi numa gravação minha, que eu estava fazendo num cliente, ela estava fazendo sobrancelhas, e ela perguntou se eu já tinha feito micropigmentamento, e eu respondi para ela que tinha e que eu não acreditava na micropigmentação, porque eu fazia e em seguida a minha sobrancelha ia embora. E que eu não gostava também muito daquele início da micropigmentação, que tu fica uma semana quase com ela muito preta. E daí a Josi disse assim para mim, então eu vou te lançar um desafio, tu vai fazer a sobrancelha comigo, não vai ficar preta, e tu vai ver quanto tempo ela vai durar. E eu fiz, me apaixonei, e não largo por nada desse mundo. É verdade, tá? Aquele dia que eu te encontrei, tu estava com bastante lápis na sobrancelha. É verdade. Não, e o lápis é um problema, porque com esse calor, quando tu vê ele vai embora, não é? É verdade. Me diz uma coisa, Jo, como é que é essa questão da despigmentação? A despigmentação é feita de uma forma química, né? Eu faço um testezinho para ver se a pessoa não tem nenhuma reaçãozinha alérgica. É um processo mais doloroso, mais demorado um pouquinho, mas o resultado fica bem bacana. Porque, infelizmente, tem muitas clientes hoje que estão com a sobrancelha literalmente tatuada, né? É verdade. Porque tem uma diferença entre a micropigmentação e a tatuagem, que é aquela questão da profundidade da pele, do pigmento usado, do tipo de aparelho usado. Então a gente diz assim, ah, isso é uma tatuagem, né, Josi? Eu digo, ela é prima da tatuagem. Por quê? Porque é uma agulha, é tinta e é pele, né, gente? Claro. Então isso parece que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Jo, a despigmentação tu faz numa única sessão, como é que funciona? A despigmentação varia muito de acordo com o pigmento implantado na pele. Porque, às vezes, é necessário fazer duas sessões, três sessões, no máximo quatro, para que o pigmento clareie bem. Veja bem, o pigmento, ele clareia, ele não sai 100%. Ele clareia a ponto de que seja possível fazer uma correção e colocar um pigmento novo por cima. Sim, mas daí ele fica totalmente disfarçado, né? Ele fica totalmente disfarçado. As pessoas que me procuram ficam bem satisfeitas, porque a outra opção seria o laser, porém o laser, ele afina muito a pele. A pessoa fica com uma aparência que a pele está com uma cicatriz de queimadura, muito fininha. Até mesmo na hora da gente pigmentar, eu mal encosto o dermógrafo, Carmen, e a pele abre, porque o laser foi trabalhado ali. E também a questão do laser é o pelo, né? Ele acaba terminando de matar o pouco de pelo que tem, em alguns casos, né? Gente, não é em todos os casos. Mas eu não acho tão aconselhável a utilização do laser na sobrancelha, até porque é perto da região dos olhos, é uma região sensível, para trabalhar com algo tão de impacto, né? Jô, por que o método Joselane Bruno não deixa aquela sobrancelha preta logo que a gente faz? Sabe, Carmen, que é uma pergunta que muita gente faz. Josi, qual é o método? O método, Carmen, sem pretensão nenhuma, é a maneira que eu desenvolvi o meu trabalho, sabe? É a maneira que eu desenvolvi... Mas os métodos nascem assim, né? É o método, exatamente. Então, quando eu ofereço os cursos, as próprias alunas, eu tenho que explicar pegando na mão bem, para que ela entenda como que a gente faz. Para que não fique escura, para que não fique com casca. Porque o peso da mão também faz a diferença. O peso da mão, o produto, o dermógrafo é muito importante também, o equipamento. Então, isso que dá todo aquele resultado bonito e todo mundo gosta. Pois é, gente. Então, a Jô está aqui para trabalhar a moldura do seu rosto, porque a sobrancelha nada mais é do que a grande moldura do rosto. Quando a gente está sem maquiagem, quando tu sai do banho, ela tem que estar inteirinha, não é? Porque ela finaliza, ela complementa. E eu acho que a gente sem sobrancelha, tu não tem nem expressão, não é? É verdade. A Jô, a sobrancelha também tem o poder de nos rejuvenescer, não é? E tudo isso ela faz em meia horinha. Sem falar que a avaliação é gratuita. Gratuíta a avaliação. Você vai lá, a gente vai pintar, vai desenhar, você vai ver no seu rosto como é que vai ficar. É isso aí. E aí tem uma noção muito mais realista, não é? Porque vai ficar exatamente como você está se olhando ali no espelho. É isso aí. O telefone está aqui e não espere para marcar. Até porque os clientes, os telespectadores feminíssimos têm um descontinho, né, Jô? Sempre, sempre tem. Uma condição especial. Tchau. Tchau.